Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11 e 2, palavra de sabedoria, não atraia desgraça para a sua vida, seja humilde. Hoje eu quero falar com você, nesse minuto de sabedoria, sobre como muitas vezes atraímos desgraça para a nossa vida, dando lugar ao orgulho. Ei, você pode ser um grande orgulhoso e nem saber disso, mas a palavra de Deus nos serve para nortear a nossa vida. Eu sei que você deseja ser humilde, todos nós queremos ser humildes e até achamos que somos humildes. Quem sabe você até diz, até fala, mas eu sou muito humilde, eu sou uma pessoa humilde. Se você diz que você é humilde, você já está agindo com orgulho, porque... Quem é humilde não vive dizendo que é humilde. Eu conheço pessoas extremamente orgulhosas que vivem repetindo que são humildes. Não sei qual é a finalidade, se é para fazer ele mesmo acreditar que é humilde. A pessoa chega assim e diz, ah, porque eu sou humilde. Eu sou humilde porque eu ajo assim, eu falo desse jeito e eu sou dessa forma. E eu sou humilde. Meu Deus, aquela pessoa é insuportavelmente orgulhosa. Mas tudo bem, eu não quero chamar você nesse momento para refletir sobre o orgulho dos outros. Como eu estou fazendo agora, né? Eu quero chamar você nessa manhã para refletir sobre o seu próprio orgulho. E que você não pode continuar dando vazão a ele. E isso se você realmente quer crescer espiritualmente, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ser uma mãe melhor, se você quer ser um cristão melhor, se você quer ser uma esposa, um marido, um profissional melhor. Você não pode estar vivendo uma vida presa ao orgulho. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia é muito sábia e o livro de provérbios, ele é recheado de pérolas preciosas. Que quando a gente destrincha cada palavra, a gente é impactado com as verdades bíblicas. Abre teu coração aí para entender esse negócio. A Bíblia está dizendo que quando vem o orgulho, chega a desgraça. E eu comecei a refletir, como assim? Como é que está uma coisa tão ligada a outra dessa forma? O porquê? Eu vou te dizer o porquê. Olha o porquê você não pode ser orgulhoso. Segura aí. Você pode estar atraindo desgraça para a sua vida com esse orgulho aí. Você está igual um sapo inchado e você nem percebe sapo quando o povo joga sal, né? Por favor, não maltratem os sapinhos. Vou até sair da palavra aqui agora. Não faça isso com os sapinhos cururu. Pelo amor de Deus, eles são feinhos, mas são bonzinhos. E eles têm a importância deles ambiental. Se você não gosta dos sapos cururu, aquele sapão que aparece, que eu particularmente acho a coisa mais linda do mundo. A Alicinha não pode ver aquele sapo grande assim que ela pega. Ela vai lá e pega para brincar com o sapo. Mas não faz isso. Não joga sal, não mata. Pelo amor de Deus, tá? Eu não posso deixar de defender os sapinhos. Porque eu falei aqui no sapo inchado quando joga sal. Não faz isso. Por favor. Não atraia desgraça para a sua vida. Não é matando sapo, não. Também, né? Não vai fazer isso. Mas não atraia desgraça para a sua vida. Agindo com orgulho. Inchado. Vamos aqui. O que é que é orgulho? O orgulho é um conceito exagerado sobre si mesmo. É você achar que você é mais do que realmente você é. É você que acha que você é o centro das atenções. Que o seu bem-estar é fundamental. É mais importante do que o bem-estar de todo mundo. Você acha que tudo tem que agir ao seu favor. Você tá entendendo? A Bíblia tá dizendo assim. Se você agir assim, é uma desgraça. Você vai atrair desgraça para a sua vida. Você que acha que é mais do que você é. Você já parou para pensar que você Pensa que você é mais do que verdadeiramente você é. Talvez você até pense assim e responda. Ah, não. Eu não. Eu não. Mas analise. Você Dá importância ao que as pessoas sentem? Você sempre se coloca numa posição superior à dos outros? Você sempre coloca toda a sua vontade acima da vontade de todo mundo? Você sempre quer que sua vontade prevaleça? Você está agindo com orgulho? Romanos 12, 3 Diz assim. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Olha aqui o alerta da palavra de Deus. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Lá em outra tradução diz assim. Eu digo a todos vocês. Não se achem melhores do que realmente são, meu irmão. Coisa terrível é você conviver com a pessoa que acha que é melhor do que ela é. A Bíblia está dizendo assim. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Uma coisa é eu acreditar que Deus pode me capacitar para algo. Outra coisa é eu achar que eu sei fazer tudo. Uma coisa é eu dizer assim. Olha, eu não sei, mas eu vou fazer. Porque eu sei que no processo Deus vai me capacitar. E eu vou aprender a fazer. Outra coisa é você dizer. Deixe comigo que eu faço. Deixe comigo que eu sei. Deixe comigo. Ah, comigo é diferente. Orgulho. Soberba. E a Bíblia diz que você está atraindo desgraça. Eu vou te dizer o porquê. Primeiro, quem é orgulhoso? Eu quero mostrar aqui, nesse minuto de sabedoria para você. Por que o orgulho é tão negativo e ele pode te levar à desgraça? Porque eu perguntei a Deus. Eu disse, como assim Deus? Orgulho traz desgraça. Por quê? Porque quando eu falo em orgulho, eu penso que isso... Não sei exatamente o que isso pode me trazer de ruim. Por que pode me trazer a desgraça? Primeiro, porque o orgulho bloqueia o meu crescimento espiritual. Deus quer que a gente cresça. Quando eu ajo com orgulho, eu entendo que eu já sei o suficiente. Que eu não preciso de ajuda, de orientação de Deus. Que eu não preciso orar tanto. Você está entendendo que você precisa orar e você que acha que não precisa orar e não ora, você está agindo com orgulho? Você diz assim, ah, eu não mato, eu não roubo, eu não trai meu marido, nem eu trai minha esposa. Eu já sou suficientemente boa, eu não preciso orar. Você é um tremendo orgulhoso. O orgulho bloqueia o nosso crescimento espiritual. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui que o orgulho atrai a desgraça. Então, meu amado, minha amada, primeiro, você precisa ser humilde para entender que você é um verme. Se você não depender de Deus. Muitos pararam espiritualmente porque não buscam uma vida de conhecimento de Deus, de conhecimento de si mesmo. Não consegue crescer porque não admite os seus erros. Isso também é um tremendo orgulho. Você nunca admite seu erro. Você erra e erra muito. O primeiro erro é você não admitir o seu erro. Quantas vezes você poderia ter resolvido uma situação no seu casamento e você não resolve porque você perde tempo tentando mostrar que o erro não é seu. Você criou uma celeuma e você continua insistindo. Quando escuta o que Deus está falando aqui com você hoje, marido, esposa, você erra e erra muito. Você precisa pedir a Deus humildade e exercitar essa humildade para entender que você erra. Por isso que a Bíblia fala aqui que os humildes recebem sabedoria e graça. Por que, irmã Clarissa, o orgulho atrai desgraça? Porque eu me sinto o tal, o autossuficiente, que não preciso nem de Deus. Eu não erro. Eu tenho minha vida no altar. Eu sou santo, mais santo. Eu visto uma roupa, eu só ando de calça, né? Eu que sou homem, sou ando de calça, de paletó. Eu que sou mulher, eu saio lá embaixo. Eu não corto as pontas do cabelo. Eu vivo falando em mistério. Eu sou santo. Que orgulho espiritual tremendo. Não cresce espiritualmente, não medita na palavra. É um tremendo orgulhoso. A Bíblia está dizendo, está atraindo desgraça para a sua vida. Está vivendo um evangelho que não corresponde ao verdadeiro evangelho. Travou, fechou. Outra coisa. Por que o orgulho atrai desgraça? Por que a Bíblia está dizendo isso? Por que eu posso estar atraindo desgraça para a minha vida com o meu orgulho? Outra coisa. Esse orgulho, ele vai arruinar o teu casamento. Esse orgulho que você nutre todos os dias, quando você não perdoa. Quando você não assume os seus erros. Quando você não consegue se autoanalisar. Vai arruinar o seu casamento. Vai arruinar o teu relacionamento com os teus filhos. Vai arruinar a tua família. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim. Acorda. Antes que seja tarde demais. O orgulho, ele leva a arrogância. Você começa a tratar. Vamos lá citar o exemplo no casamento. O seu cônjuge. Com desprezo. Com superioridade. Você acha que sempre está certo. Você acha que não precisa dele. Você acha que pode levar a sua vida sozinho. Porque você é melhor do que ele. Você tem sabedoria divina. Ele não tem. Ou ela não tem. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficando cada vez mais isolado. Você vai se afastando. O seu relacionamento vai esfriando. Porque você é o certão. Você é o corretão. Você é o mais santo. Você é o que vive a palavra. Eita, está inchado. Igual o sapo cururu que eu iniciei falando sobre ele. Você vai explodir. Vai estourar. Não só no seu casamento. Você vai perder o seu casamento. Por isso que a Bíblia está dizendo. O orgulho traz desgraça. Diga comigo. Será que você pode repetir isso aqui? O orgulho traz desgraça? O orgulho traz desgraça para a minha vida. Vai querer continuar sendo orgulhoso? Você vai querer continuar sendo orgulhosa? Vai querer continuar sendo acertona? Você vai continuar querendo ser aquele que não erra? Aquele que sempre fica lá apresentando justificativas? Diga assim, eu quero não. Eu não quero não. Minutos de sabedoria. Não atraia desgraça para a sua vida. Da mesma forma, é nas nossas amizades. O orgulho causa ruína. Você vai arruinar sua vida social. Olha, coisa ruim é você conviver com pessoas orgulhosas. O orgulhoso, só ele que fala. O orgulhoso, só ele que sabe. O orgulhoso, só ele que está certo. O orgulhoso é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. E você pode estar sendo esse orgulhoso e você não sabe. Acorda para Jesus. Eu posso ser esse orgulhoso, essa orgulhosa. Acorda, Clarissa. Deus o livre. Eu até começo aqui falando nisso e me envergonhando de algumas atitudes aqui que eu tomei nesses últimos dias. Aí você vai ficando isolado. Os amigos não te querem por perto. As pessoas te evitam. Porque você nunca pede desculpa. Você nunca reconhece que está errado. É sempre conflito. Você é o mais santo. Você é o correto. Cuidado. O orgulho atrai desgraça. Eu vou repetir isso aqui até o fim desse Minuto de Sabedoria. Outra coisa, o orgulho prejudica você a você fazer escolhas boas. Você precisa escolher algo. Você precisa escolher um caminho. Mas você não ouve ninguém. Só é do seu jeito. Do jeito que você pensa. Do jeito que você acha. Do jeito que você acredita. Você tem a mente fechada. Você diz, ah, funcionou até hoje comigo assim. Eu vou continuar assim. E aí, ouve. Na multidão de conselhos há sabedoria. Diz a palavra de Deus. Quando muitas pessoas ao teu redor estão dizendo algo sobre você. Presta atenção. Aquilo ali pode ser uma tremenda de uma verdade. E você fica ignorando. Porque você acha que não. Porque você tem certeza que não, né? Melhor dizendo. E aí você consegue continuar vivendo. Acreditando nisso. Mesmo quando todos dizem o contrário. Cuidado. Você não consegue ouvir conselho. Você não consegue se submeter à sabedoria dos outros. Eu não estou falando de sair ouvindo conselho de um e de outro, não. Mas eu estou falando sobre o que a Bíblia diz numa multidão de conselhos. Ora, se seu pai diz que você tem esse defeito. Se sua esposa diz que você tem esse defeito. Se seus filhos dizem que você tem esse defeito. Você vai morrer se justificando para quem? Você vai morrer dizendo que não tem? Será que você não pode descer um pouquinho do seu salto? E começar a refletir e dizer. Eu devo realmente ter esse defeito. Eu preciso melhorar. O orgulho atrai a desgraça. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Compartilha aí. Não marco o marido nem a esposa não. Porque ele pode ficar com raiva. Mas compartilha assim como quem não quer nada. Será? Você vai morrer. Batendo o pé e dizendo. Eu não tenho esse defeito. Eu não preciso mudar nisso. O pastor disse. O povo da igreja diz. O marido diz. Os filhos dizem. É a multidão de conselhos. E você continua dizendo. Não. Meu celular é bloqueado. Minha esposa não pode pegar no meu celular. Porque eu tenho minha privacidade. Eita Deus. Não. É minha vida. Eu tenho meus negócios. Minhas coisas. Eu não dou minha senha a ninguém. Ah, mas o pastor que prega para casais. Que tem uma vida e experiência. Quem está errado é ele. Ah, mas os princípios bíblicos. Que falam que nós somos um só. E que devemos ter acesso a tudo um do outro. É, a bíblia está errada. Quem está certo sou eu. Que entendo que o meu celular deve ter senha. Você tem um monte de coisa. Que você tem que esconder. E por isso que você põe a senha no seu celular. E Deus está dizendo no dia de hoje. Você precisa mudar esse tipo de comportamento. E ser fiel a sua esposa. Ser fiel a abrir a sua vida. Tudo que você falar com quem quer que seja. Tudo que você tratar com quem quer que seja. Você precisa tratar como se seu marido. Como se sua esposa estivesse ao seu lado. Você está entendendo o que Deus está falando com você. Nessa manhã. Nesse minuto de sabedoria. O orgulho atrai a desgraça. Você se sente tão certo. Que você não ouve conselho. Que você não se submete à sabedoria de ninguém. Você acredita que a sua decisão sempre é a melhor. Você não aprende. E você vai viver tomando decisões erradas. Erradas. Vai ser um nanico. Podendo ser um gigante. Vai continuar sendo um nada. Podendo ser um grande. Homem de Deus. Uma grande mulher de Deus. Outra coisa. Para a gente. Já caminhar aqui. Para finalizar essa mensagem. O orgulho. Ele impede o perdão. A reconciliação. O orgulho. Ele impede com. Ele faz com que a pessoa tenha dificuldade de perdoar. Porque. Essa pessoa se apegou tanto. Ao ressentimento e à amargura. Por ela sempre achar que está certo. Veja que está uma coisa interligada a outra. Você sempre acha que está certa. E você não consegue perdoar. Porque o perdão. Amado, amada. Ele é incondicional. Você não perdoa. Porque. Aquilo e isso. Foi assim, assim, assado. Não. Você simplesmente perdoa. Você estando certo. E você estando errado. A pessoa estando certa. E estando errada. Mas o perdão. Ele continua lá retido. Porque você. É orgulhoso. E você tem dificuldade. Em assumir. O seu erro. E liberar esse perdão. Em assumir. Que precisa engolir os erros dos outros também. E liberar esse perdão. O orgulho. Atrai a desgraça. Escuta aqui uma coisa. Nós não somos nada. E menos do que nada. A vista de Deus. Jó. Ele disse lá no. No capítulo 25. O versículo de número 6. Olha o que Jó diz. Escuta. Que dizer então do ser humano. Esse inseto. Jó disse isso. Clarice disse. Ele disse assim. Além de ser um inseto. Ele disse. Ele pergunta. Ele pergunta. Que valor tem esse verme para Deus? Jó olhou para ele e disse assim. Eu sou um verme. Eu sou um inseto diante de Deus. Aí você aí. Achando que é o todo poderoso. Que sabe de tudo. O orgulho cega. Você está cego. Odeia o orgulho. Peça a Deus todos os dias. Deus me ajuda a perceber. Eu sei que nessa mensagem. Deus já te ensinou. Deus já te sinalizou algumas coisas. Aleluia. Glória a Deus. A segunda parte de provérbios. Vem agora. Para a gente finalizar. Aí diz assim. A Bíblia já disse. Seja humilde. Não atrai desgraça para a sua vida. A humildade atrai a desgraça. E agora a Bíblia diz. Que a sabedoria está com os humildes. E aí. Você vai querer continuar sendo orgulhoso? A sabedoria está ao alcance daqueles que possuem uma postura humilde. Diga assim. Jesus. Me ajude a ser mais humilde. Diga em voz alta. Se você puder. Onde você estiver. Porque ele te ajuda. Diga. Jesus. Me ajuda a ser mais humilde. Porque tem comportamentos nossos. Que nós não identificamos. E o Espírito Santo. Ele quer através dessa palavra. Te ensinar a identificar. Agora você precisa agir. Quando o Espírito Santo te sinalizar. A sabedoria está com os humildes. Eu também perguntei. Quando eu li esse versículo. Por que Deus? Eu já entendi que. O orgulho atrai a desgraça. Porque o orgulhoso. Ele sempre quer estar certo. Ele é o centro do universo. Ele se torna uma pessoa insuportável. Ele não erra. Ele não libera perdão. O orgulhoso. Ele atrai a desgraça para a vida dele o tempo todo. Eu já entendi. Mas por que? A Bíblia fala que. A sabedoria. Está com os humildes. Sabe por que? Jesus te responde. Ele diz assim. A humildade. Abre o espaço para o aprendizado. Um coração humilde. É um coração sempre disposto a aprender. É um coração que não acha que sabe de tudo. Você está disposto a aprender todos os dias? Tem gente que já se formou na fé. Que acha que sabe de tudo sobre Jesus. Se alguém vier lhe dar um toque sobre a espiritualidade. Sobre fé. Aquela pessoa. Não. Porque Jesus é assim. Ei. Jesus quer se revelar a você todos os dias. A Bíblia diz para conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja. Conhecer a Jesus. Não é como acontece no ensino fundamental. No ensino médio. Que você termina a sua vida escolar. E depois você se forma. Não. Você não se forma na fé. É um eterno aprendizado. Você precisa prosseguir em conhecer. E o humilde. Ele sabe disso. Ele sabe que ele não conhece Jesus como deveria conhecer. Ele sabe que ele não é o mais santo. Ele sabe que a igreja dele não é a igreja mais santa. Nem a perfeita. Ele sabe que tudo que ele entende sobre fé. E sobre costumes. E sobre doutrina. Não é realmente 100% da verdade. Porque ele não é o dono da verdade. Ele não abre mão dos princípios. Bíblicos. O que a Bíblia diz. Ele não abre mão. Mas o que ele entende sim. Ele está disposto a aprender coisas novas todos os dias. Seja em relação a Deus. E seja em relação a vida. Veja. Uma mãe humilde. Uma mãe orgulhosa. Vamos trazer um exemplo aqui. Uma mãe orgulhosa. Ela sempre acha que ela é a que mais sabe criar filhos. Embora os meninos sejam as pestes. Mas ela acha que ela é a melhor mãe do mundo. Ela não erra. Mas a mãe humilde não. A mãe humilde. Ela sempre busca conselho. Cuidado com os conselhos que você ouve. Mas busque conselho. Mas filtre os conselhos. Mas o importante é que ela está aberta para aprender. Para ouvir. Para entender o que é melhor. Para dizer. Eita. Eu errei aqui. Eu vou melhorar. Ela não tem a mente fechada. E escuta. A humildade é um terreno fértil. Para a sabedoria crescer. Então seja humilde. Aceite que você não sabe de tudo. E que você precisa melhorar. Ouça as pessoas. Ouça pessoas piedosas. Comprometidas com Deus. Mentalmente sãs. Espiritualmente sãs. Tá? A humildade ela permite essa correção. Tenha o coração aberto para ser corrigido. Ei. Eu entendo você. Eu também sou humana. É muito ruim ser corrigida. É muito ruim. Não é legal não. Você com 40, 50 anos. Eu sei. A gente é humano. É muito ruim ouvir o ajuste do marido. Da mãe, do pai, do pastor. Que vai até você e diz, ó. Não é por aqui. É por aqui. Hum. Dói. Mas seja humilde. Abre esse espaço para aprender. Diga assim. Eu vou melhorar. Meu Deus. Tem gente que nem tem coragem de ir até você. Para lhe dar um conselho. Por mais que te ame. Mas essa pessoa está bloqueada. Você bloqueou. Não foi do seu WhatsApp, não. Você bloqueou da vida. Aquela pessoa sabe que você é irredutível. Que você é uma muralha. Então, amada. Amado do Senhor. Ouça o Espírito Santo falando com você. Dizendo assim. Seja mais humilde para ouvir. E permitir a correção sobre a sua vida. Para escutar. Humilde. Ele ouve mais do que fala. Meu irmão. Você é uma pessoa insuportável. Porque você não ouve ninguém. Você só fala. Como é bom conversar com alguém que nos ouve, né? Mas entenda. A pessoa que nos ouve também quer ser ouvida. Experimente nas próximas conversas. Adquiri uma postura de humildade. Como é isso, irmã Clarissa? Como eu devo agir nas minhas próximas conversas. Com as pessoas que eu amo. Pergunte a essa pessoa como foi o seu dia. Sem se importar em contar sobre o seu. Você pode contar o seu dia também, deve. Mas busque ouvir mais. Deixe as pessoas falarem mais sobre os seus sentimentos. Não fique só querendo falar sobre os seus. Seja humilde. Quando você aprende a ouvir. Você está exercitando a sua humildade. Você vai se tornando uma pessoa mais doce. Mais sábia. Mais madura. Você vai compreender melhor os sentimentos humanos. E a partir daí você também vai se tornar uma pessoa melhor. Está entendendo? Você vai ter mais compaixão. Você vai ter mais empatia. Melhora nisso hoje em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Odeie o orgulho. O orgulho é o pecado do diabo. Você nunca vai ser humilde. Para finalizar, escuta o que eu vou te dizer aqui. Você nunca vai se tornar uma pessoa humilde. Se primeiro, você não entender que você é orgulhoso. Então, você precisa entender. Eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhosa. Eu preciso melhorar. Que Deus te abençoe. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11 e 22. Não atraia desgraça para a sua vida. Seja humilde. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma benção para a glória do nome de Jesus. Amém.